Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Muito bem, é, afinal de contas, né, não é porque hoje é dia de jogo de seleção, que muita gente já tá indo embora pra casa, vai aproveitar esse jogo aí na rua, com os amigos, que não é dia também de ficar atento ao emprego, até porque a Copa do Mundo passa. E você vai ficar desempregado também? Não, né? Então, preste atenção no TVC Emprego. Vamos com a primeira oferta do dia, olha só, Bolsa pra Estagiário. Que bacana, 675 reais é o salário, é o valor da Bolsa, desculpa, e o telefone é 99-219-3672. Anotou? Segura aí então, tô te esperando você anotar. Vagas para atendimento da área de pedagogia. A pessoa interessada vai participar de um processo seletivo e a carga horária do estágio é de 5 horas diárias, tá bom? Conseguiu anotar? 99-219-3672. Próxima oferta de emprego pra você hoje conseguir, aí se tá voltando ao mercado de trabalho. Auxiliar administrativo financeiro, que... ah não, é auxiliar administrativo e também financeiro. O valor? 1.200 reais. Presta atenção nesse telefone, porque o DDD é 51-98499-4505. 98499-4505. Ó, essas vagas, essa vaga, né, as duas vagas, é pra trabalhar um restaurante aí na BR2... Ah não, do auxiliar administrativo e financeiro com conhecimento na área. Também tá tudo aqui bagunçado, seu Ricardinho. Próxima oferta do dia de hoje, olha aí, agora sim, 1.300 reais, aí, vendedora, atendimento, aí, vendedor, ter experiência em carteira. E é pra trabalhar no shopping, aproveita, hein? A economia tá aquecida. Black Friday amanhã, depois já vem o Natal, olha aí, vendedora, 99-693-7754. 99-693-7754, tá bom? Então tá aí, 1.300 reais é o valor do salário fixo, certo? Boa noite!